Eu sou homem biologicamente, mas a minha identidade sexual, sabe? Não é hétero, é homo. É gostar de outro homo. Eu já tentei de tudo e agora eu saí do armário. Devass! Aquele que transa com três, quatro mulheres, sabe? Aquele que vive na devassidão, na pedofilia, sabe? Olha só, eu não consigo vencer isso, então vou sair do armário, ó. É isso aqui. Adúltero, tá aqui. O cara que tem amante é casado. Olha, eu tenho uma amante há 20 anos. Eu não consegui vencer isso. Olá, meus irmãos. Graças e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal mais uma vez. E eu estou te trazendo hoje um vídeo que o pastor Silas Malafaia vem dando recado mais uma vez. Que não adianta querer distorcer a Bíblia. Não adianta querer mudar a palavra de Deus. Não adianta querer fazer da forma que querem fazer sobre a palavra de Deus. Nós sabemos que algumas limitâncias têm se levantado aí no Brasil. E nós estamos vendo aí alguns cantores, alguns pregadores, aderindo coisas erradas que a palavra do Senhor não aceita. Que a palavra de Deus não aprova. E por capricho, por vontade própria, por desejo carnais, essas pessoas querem distorcer a palavra de Deus. Querem até mesmo fazer com que mude a palavra do Senhor. Nós sabemos que um deles é a pregadora aí, né? Que diz pastora lá na Rodem. Nós sabemos aí de J.A., agora G.C. Aguiar e fora outros. E o pastor Silas Malafaia. Independente se você goste da pessoa dele ou não. Eu queria que você deixasse aqui o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. O que você acha? Veja o que o pastor Silas fala sobre a palavra. Dentro da palavra. Depois deixe o seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação. Você fazendo isso, você vai estar abençoando o canal. E eu lhe dero uma palavra de bênção para a sua vida. Tudo que você colocar em suas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Assista esse vídeo. Eu sou homem biologicamente, mas a minha identidade sexual, sabe? Não é hétero, é homo. É gostar de outro homo. Eu já tentei de tudo e agora eu saí do armário. Devassa. Aquele que transa com três, quatro mulheres, sabe? Aquele que vive na devassidão, na pedofilia, sabe? Olha só. Eu não consigo vencer isso. Então eu vou sair do armário. É isso aqui. Adúltero, tá aqui. O cara que tem amante é casado. Olha, eu tenho uma amante há 20 anos. Eu não consegui vencer isso. Então eu vou sair do meu armário e vou... Olha, eu não consegui sair, entendeu? Eu não consigo deixar o meu amante, seja homem ou mulher. Então eu vou assumir isso. O beberrão, olha, eu tentei me livrar da bebida. E como eu não consigo, então eu agora vou sair do meu armário e vou vir e declarar. Que conversa afiada é essa? Hã? Sabe por quê? Porque não querem fazer a vontade de Deus. Porque não querem submeter a palavra. Porque não querem se afastar do pecado. Preferem ceder o curso da sua natureza e vêm aqui com essa desculpa fajuta. Hã? Eu... Qualquer um. Qualquer um. Ou você pensa que é fácil alguém largar a bebida? Ou você pensa que é fácil o cara que tem uma amante há 20 anos e vir para o evangelho e largar isso? Hã? Você pensa o que é que isso é fácil? Onde está o poder do evangelho? O Paulo está dizendo. Hã? É o que alguns têm sido. Não são mais. Ha vem sido lavados. Ha vem sido justificados. Ha vem sido santificados. Olha o que Deus. É Deus que liberta o homem da prática do pecado. Seja do adultério, da prostituição, do homossexualismo, tá? Da embriaguez. de uma vida nevaça, quem liberta o homem é o Evangelho, não vem aqui adaptar a Bíblia para a gente que quer dar vazão à prática do pecado e viver na iniquidade, vamos deixar de conversa fiada, o Evangelho é poder de Deus para transformar a pessoa, o Evangelho é poder de Deus para libertar qualquer desgraça e qualquer prática, e se alguém não quer, mas quer dar lugar à sua cobiça, quer dar lugar ao curso da sua natureza, não vem aqui arrumar desculpa, dizendo que a igreja não ama, que pastor não ama e que é um Evangelho de ódio, está precisando ler mais a Bíblia, tem alguém que tem mais amor do que Deus? Tem alguém que tem mais amor do que Jesus? Jesus no Evangelho de Mateus falou mais sobre inferno do que sobre o céu, o Deus que ama a condena, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, e morte aí é a condenação eterna, o Deus que perdoa, que transforma, que liberta, é o Deus que vai botar a gente no inferno, que teologia é essa? A teologia que você vem para o Evangelho como está, fica como está, isso é Evangelho religioso, que não muda, que não transforma, que não liberta, que não modifica a vida de uma pessoa, e aí sabe o que é que eu fico espantado? Vou casar com uma mulher e vou construir uma família e vou ser vitorioso, abençoado, eu sou mulher, um dia eu vou casar com um homem e vou construir uma história, estão abrindo concessão para o pecado, pecado na Bíblia absoluto, meus senhores, pecado leva para o inferno, pecado separa o homem de Deus, e nós estamos aqui nesse joguinho, sabe? Ideologia de gênero, ideologia, uma teoria não é ciência, o sexo é biológico, a criança quando nasce, tem uma predisposição para herdar características do sexo que veio, blá blá blá, isso aqui é ciência que eu estou falando, a sexualidade nas diferentes espécies, cumpre três funções principais, inclusive na humana, dualismo, dois diferentes, complementariedade, dois diferentes e se completa, e fecundação, aqui ó, as três ó, as três funções principais da sexualidade, pega o homossexualismo e põe aí, dualismo, dois diferentes, mentira, dois iguais, complementariedade, dois iguais não se completam, fecundação não existe, que papo é esse, quer viver no pecado, quer viver no adultério, quer viver na prostituição, solteiro tendo relação com namorado e com namorado, quer ser homossexual, quer viver da número 1 a 51, quer viver no roubo, na trapaça, viva! Muito bem meus irmãos, vocês viram, e a palavra do Senhor deixa bem claro, que aquele que não abandonar as suas práticas, o seu pecado, não é digno de entrar ao reino de Deus, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas, enfim, os homossexuais, a palavra do Senhor deixa bem claro, então, gostaria que você deixasse a sua opinião, o seu comentário, independente se você gosta da pessoa do pastor Silas Malafaia ou não, para mim, o pastor Silas Malafaia está de parabéns, dentro da palavra de Deus, você não é obrigado a concordar comigo, deixe a sua opinião aqui, desde já, me siga no Instagram, Olavo Amaral, ative o sininho aqui, comente, compartilhe, quando você faz isso, você está fortalecendo o canal e Deus vai te abençoar, até o próximo conteúdo, Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.